Aqui sobem à tribuna para falar meu nome. Dizem que eu sou covarde porque eu não cito nomes. Primeiro que eu não falei nem desses colegas aqui. Então, por que eu vou citar o nome de alguém que eu não estou falando? Estava falando aqui do Márcio Gerri, do ex-primeiro-damo, governador adjunto do Maranhão até 2022, até abril de 2022. Se doeram. Se doeram, gente. Aí subiram aqui para fazer a defesa. Não custa nada dizer que agora saiu uma matéria plantada aí, não sei, muito provavelmente, dizendo que o Márcio Gerri é o novo líder político do espaço, do grupo Flávio Dino no Maranhão. Braulio, até onde eu saiba, a não ser que eu esteja aqui sob efeito de algum alucinógeno espalhado sob a forma de aerosol nessa casa, ministro do Supremo. Ele não pode ser líder político, ele não tem espólio, ele passa a ser passado na história do seu Estado quando ele sai da política para a magistratura. subiram aqui, fizeram piadinhas em relação à minha luta com o Alessandro Martins, que foi o evento esportivo que mais movimentou as redes sociais nos últimos dez anos, com certeza no Maranhão, mostrando que nós sabemos fazer, chamar a atenção das pessoas para a luta. movimentou receitas, deu entretenimento à cidade de São Luís, tão carente de entretenimento. Nós importamos entretenimento porque é a que falta na cidade, mas o sentimento parece que foi de despeito com a popularidade, o sentimento parece que foi de inveja. Espero que não seja, quero nem acreditar que seja isso aí, mas deboche o tempo todo, os argumentos foram construídos, sempre assim ad hominem, sempre de forma lenta, faz às vezes com a esposa, tentando subliminarmente chamá-la, quando na verdade eles fizeram isso aqui comigo. Dizem que a luta não pode ter feito bem para a minha cabeça. O outro disse que a luta foi combinada. Eu chamo os dois, se os dois quiserem lutar comigo, eu dou conta dos dois, porque um não aguenta um espirro, e o outro é lento, que nem uma pedra imóvel parada no meio de um rio. Se quiserem a gente marca.